Os Gorosei fazem parte das grandes dúvidas do mundo de One Piece, se são fortes ou não permanece um grande mistério, mas além do potencial destrutivo que os anciões parecem carregar, além das suas palavras capazes de apagar ilhas inteiras, existe algo maior ligado a eles, a imortalidade. E esse capítulo deu uma dica muito interessante sobre isso, os Gorosei foram confirmados como imortais, mas ainda Lute e Kaku se aliando a Luffy tem alguma explicação lógica? Tem sim, quer saber tudo sobre esses grandes mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês, estejam maravilhosamente bem, um capítulo muito interessante de One Piece, mais um traidor surgindo na área, várias dicas deixadas aqui e ali, já temos novos Nakamas confirmados, Kaku e Lute vão entrar para o bando do Luffy. Mas ainda, a parte mais legal, sem dúvidas, desse capítulo é a sua capa misteriosa que pode nos dar algumas dicas sobre o Gorosei, a imortalidade e porquê eles queriam tanto a Ope Ope no Mi. Então assiste até o final, está muito legal esse vídeo, se você é novo no canal aproveita para se inscrever, se já é da pior geração já sabe o que fazer, dispara aquele like para dar uma força para o vídeo. Agora com vocês tudo sobre One Piece 1075. Então vamos lá galera, começar aqui pela nossa história de capa, que eu achei a parte mais interessante de todo esse capítulo. Nela, vemos que o doutor Vegapunk é convidado a conhecer os 5 anciões, porque ele é respeitado agora como um cientista genial. Os Gorosei são apenas uma silhueta, o que eu achei curioso também aqui, acredito ter uma audiência entre Vegapunk e o Gorosei, mas o Vegapunk está de costas para o Gorosei, eu acho que alguém que vai ter uma audiência, deveria pelo menos ficar frente a frente com essas pessoas e não de costas para ela. Pode ser apenas para foto? Sim, eu acho que o Ode intencionalmente os colocou dessa forma para sugerir que o corpo principal do Vegapunk está sob a influência do Gorosei de alguma forma. Porém a parte mais legal disso tudo galera, é que os Gorosei parecem ter exatamente as mesmas idades, mesmo vendo aqui um jovem Vegapunk ao seu lado. Isto poderia implicar que sim, eles são imortais, porque Oda deixou uma dica e tanto nessas silhuetas. Os tons brancos dos seus cabelos e barbas, coisa que não é costume do autor fazer. Silhuetas geralmente são todas pretas. Eu acho que é uma dica potencial confirmando que sim, a cirurgia perene talvez tenha sido utilizada a mais de uma vez e explicaria porque eles colocaram uma recompensa de 5 bilhões pela Opio Opinomi. Pensem bem galera, a recompensa do Roger e do Barba Branca aproximadamente. Eu acho que o Gorosei loiro mais jovem pode sim ter substituído alguém que morreu em God Valley e agora eles querem tornar esse novo Gorosei imortal. Muito legal guardar isso aí para uma futura teoria. Já o nosso capítulo começa com Vegapunk Shaka tentando entrar em contato com Pitágoras que sofreu aquele atentado no capítulo anterior, mas não consegue obter nenhum tipo de resposta. O Shaka acaba vendo uma sombra, uma silhueta de alguém surgindo no monitor, mas esta mesma sombra acaba destruindo rapidamente todos os Dendemuxi de transmissão, deixando eles completamente no escuro. O Luffy nota que todas as vozes do seu fone de ouvido acabaram sumindo e isso ocorreu porque as comunicações foram cortadas, então o Luffy segue para assistir os monitores com Shaka. As telas ficam pretas e eles não conseguem ver o que está acontecendo, há mais alguém no laboratório junto deles. Enquanto isso, vemos que a tripulação do Luffy acabou se separando em grupos junto dos outros clones do Dr. Vegapunk. Eles são divididos em quatro grupos para procurar Stella, a Vegapunk que estava lá com a Bonnie. Temos Nami, Brook e Edson. Nami acaba encontrando um tesouro inteiramente feito de diamantes artificiais. Depois temos Chopper, Hobbit e Atlas. Eles encontram órgãos artificiais. Sanji, Jinbe e Stussy que estão andando em uma área de fabricação de armas. E a parte mais interessante aqui não são nem as armas, mas o Sanji querendo que a Estúcio o chame de cachorro. Por fim, o Zop, Frank, Lilith e York. Eles partem para o local onde Pitágoras acabou sendo atacada. É interessante aqui galera ver o potencial da tecnologia do Dr. Vegapunk. Porém, eu vou ser sincero, eu tenho as minhas ressalvas aqui, pois o quanto a tecnologia vai mudar o mundo de One Piece no fim de tudo. Eu tenho um pouco de receio sobre isso, principalmente depois de ver Boruto. Na série do Filho do Naruto, a tecnologia dominou a Vila Ninja e ela perdeu totalmente o seu charme. Virando uma caricatura que destoa totalmente da construção daquele mundo. Em One Piece, o mundo em si, ele é um personagem vivo. Tem o charme por trás disso. Ser reboldado, unir um único continente e todas essas coisas são muito legais. Eu só tenho um pouco de medo que no fim, quem cria diamantes, órgãos artificiais, máquinas de comida infinitas e até sapatos que voam pode simplesmente sim criar um avião e assim acaba qualquer era de navegação que possa ocorrer no mundo de One Piece. Os piratas serão todos do ar. Enfim, espero que o Oda consiga controlar bem o quanto desta tecnologia vai alterar o seu mundo no final. Vemos então que Pitágoras acabou sobrevivendo àquela explosão, porque a sua cabeça saltou para fora do corpo há tempo. E acaba nos dizendo algo muito interessante. Que não viu ninguém e que eles podem ter cometido um erro de cálculo nos seus projetos. Isso é uma dica muito boa aí sobre o possível traidor. E já vamos discutir isso. Vemos que York encontrou S-Snake perto da área e caminha para tocá-la. Pitágoras alerta para ela parar, mas é tarde demais. S-Snake transforma York em pedra e S-Snake então ataca o restante do grupo, mas eles conseguem pular para uma área inferior do laboratório e assim escapar. A cena muda para a sala de controle. Vemos S-Bear S-Hawk invadindo o local e atacando a todos, incluindo a Sip Zero. Luffy e Zoro tem que carregar Lute, Kaku e Shaka para evitar os lasers. Shaka ordena que os serafins parem, mas eles não acatam as suas ordens. Então Shaka nos conta que isto significa que a pessoa que deu a ordem para os serafins atacar deve ser um Vegapunk também. Olha só que legal, temos uma expansão aqui de como funciona essa hierarquia de comandos dos serafins. O Shaka não pode detê-los porque uma ordem de uma pessoa com o mesmo nível de autoridade não funciona. Como as pessoas nos mesmos níveis não podem substituir cada pedido, isto nos deixa algumas possibilidades. Quem sabe outro Goroseu, Saturno, já está presente na ilha. Porém, Saturno já foi mostrado a caminho após o primeiro ato desse traidor. Então eu não acho que ele já tenha chegado tão rapidamente na ilha. Até porque o Kizaru já teria dizimado uma parte da ilha e saberíamos que eles estão no local. Outra coisa é que a ordem dos serafins tem que ser dada pessoalmente. Ordens não podem ser feitas via Dendem Mushi ou qualquer um dos Vegapunks poderia ter emitido a ordem de dentro do laboratório de fase pelas comunicações. Por isso, eles tiveram que sair fisicamente para dar as ordens. Agora uma outra possibilidade aqui é já que nenhum outro satélite pode substituir a ordem de outro nesse ponto. É Edson, é sem dúvidas o único que poderia ordenar os serafins. Já que foi ele quem os deteve dois capítulos atrás e eu acho que vamos para aquela linha de pensamento que eu acabei citando no vídeo anterior. De que Edson pode ser o traidor. Ele foi o último a dar a ordem aos serafins e foi visto pela última vez perto de todos os serafins junto de Lilith. Ele também é um dos dois Vegapunks que está tranquilo nesse ponto sem ser atacado. Por sua motivação, é ele quem é o inventivo e gostaria de ficar com o governo sem dúvidas por conta dos recursos. Era ele quem estudava inclusive o crescimento dos serafins e provavelmente seria ele quem os faria atingir o seu potencial máximo. Lembre-se da razão pela qual o Vegapunk se aliou ao governo mundial em primeiro lugar. Dinheiro para suas novas invenções. Edson é a personificação real do senso de inventividade do Dr. Vegapunk. E perder o financiamento do governo mundial seria uma ameaça existencial a todo o seu propósito de vida. Agora a fala de Pitágoras também é muito legal sobre eles terem cometido um erro no seu projeto. E se a Punk Records se tornou algo consciente. Uma verdadeira Skynet de One Piece. O Oda ele é um grande fã de Exterminador do Futuro. Inclusive ele tem uma estátua do T-800 na sua casa. Então faria muito sentido se fosse esse caso. Seria muito legal. Eu acho que o traidor pode acabar indo provavelmente aqui para três opções. Stella, Punk Records ou Edson. Mais ou menos nessa ordem. Pode ser que o Vegapunk Stella e a Punk Records estejam juntos. Punk Records controlando Stella através da sua antena após o ataque da Bolling. Temos o fator Karibol também que é uma grande possibilidade. Ele poderia ter corrompido a Punk Records e capturado o Vegapunk Stella. E forçado ele a ordenar os Serafins. Stussy também parece estar envolvido. Uma agente tripla talvez. Porque ela quer garantir que a fábrica de armas permaneça intacta. Pode acabar havendo aí um acordo com os fuzileiros navais. Para eles pouparem esse traidor Vegapunk ou mesmo o Karibol. Quem sabe ele entregando aí os chapéus de palha. Outra parte interessante aqui é que o Vegapunk ele é um gênio que sabia que seria o alvo. E acabou criando um total de zero backdoors nos seus Serafins. E você pensaria que um gênio criaria um monte de sistemas secretos de segurança. Ou mesmo métodos para impedir que as suas criações extremamente perigosas se voltassem contra ele. Quem sabe um dispositivo para remover o sangue verde dos Serafins. E transformá-los em clones híbridos dos Lunarians mais normais. Pelo menos isso. Ou quem sabe enfraquecê-los de alguma forma. Mas nada disso até agora apareceu. E isso é muito legal para ser sincero. Porque o Vegapunk ele já demonstrou não pensar muito no futuro. No que ele faz. Um monte de coisa que ele criou. Ele fez porque podia. Mas ele não parou para pensar nas implicações e consequências de todas as suas ações. Um exemplo simples. A fruta de Momonosuke que era imperfeita simplesmente porque era rosa. Caso contrário. Se fosse um sucesso. Se fosse azul. E fosse caro. E exigisse muito esforço. O Vegapunk ele poderia simplesmente criar um exército de dragões gigantes. Que são estupidamente poderosos. Ele nunca considerou o dano que esta fruta. Mesmo sendo uma faia por ser rosa. Poderia causar. Especialmente se os frutos ainda podem reencarnar em outro lugar. Os serafins e os pacifistas acabam indo para o mesmo caminho. E olha que coisa estranha. Ele é amigo pessoal do Dragon. Mas continua dando armas terremamente poderosas ao governo mundial. Que inclusive matou seu amigo Kumi. E agora quer matá-lo também. Então Vegapunk é um daqueles gênios que não considera as ramificações. Do que acaba construindo tanto quanto ele deveria. Essa é a diferença clássica entre inteligência e sabedoria. Nas estatísticas de um RPG de mesa. Inteligência é ter uma ideia. Sabedoria é saber se essa é uma boa ideia. Por fim. O Luth e o Kaku acordam e dizem ao Luffy e o Zoro. Que eles deveriam lutar juntos temporariamente. Para conseguir sobreviver a esta situação. Capítulo finaliza com o Luffy e o Zoro fazendo caretas de nojo a esse pedido. A cara de nojo do Zoro é sem dúvidas uma obra de arte. Todos os fãs. Carrot para na cama. Yamato para próximo tripulante. Vivi está voltando. Vegapunk vai entrar no navio. Estusse quem sabe virando na cama. Chegou e fala que tal uma girafa. Vale mencionar que quem é mais antigo em discussões da série na internet galera. Na época que estava saindo o Water Série. Grande parte dos fãs. Estavam clamando ao Kaku ser o construtor naval do Luffy. Exatamente. O Pauli e o Kaku. Eles foram definitivamente os favoritos. Para se juntarem ao bando durante um tempo. O Frank só acabou sendo uma reflexão muito tardia de ir na cama. Quando o seu flashback acabou atingindo o seu personagem no ápice dele. Mas é real isso aí. Já pediram o Kaku na tripulação. Porém esqueçam. Isso não vai acontecer de forma alguma. O que temos aqui poderia ser então o poder mais perigoso dos mares. Lembram aí dessa citação feita pelo Mihawk lá em Marineford. Onde ele disse que o temível poder que o Luffy possui. O mais poderoso dos mares. É o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. É interessante ver os rascunhos de Nika. Onde o Oda pensou na possibilidade de explicar esse poder. Como sendo Nika o detentor da força de conquistar as pessoas. Mas parece que ele desistiu. Ou talvez não. Não sabemos o que foi usado realmente desses rascunhos. E o Oda pode acabar explicando que existe sim uma origem do maior poder dos mares. Só que aqui com o Luffy e Kaku é um pouquinho diferente. Também estamos falando do mesmo governo mundial. Que já tentou executá-los da última vez que eles falharam. Em um trabalho muito importante. Que era recuperar as plantas de Pluton. E agora eles não apenas falharam em algo tão grande. Se não maior. Como também falharam depois de desobedecer ordens diretas. E envolveram um Yonkou sem permissão do alto escalão. Eles sabem que o governo mundial acabou de decidir cortar o próprio Vegapunk. Imaginem o que eles fariam com os dois. Então agora o governo vem para exterminar todos desta ilha. Inclusive Luffy e Kaku. E é isso meus amigos. Um capítulo legal, interessante. Para mim a parte mais legal sem dúvidas. Essa capa misteriosa com as silhuetas do Gorosei. Mas esses tons brancos mostrando que eles já tinham uma aparência muito parecida com a atual. É deveras curioso. Vegapunk está jovem ali. Vemos que ele envelheceu. Mas o Gorosei parece manter a mesma idade. Seriam eles imortais? Essa teoria é bem antiga. Inclusive de porque queriam a Opiop no Mi. Para fazer mais uma cirurgia perene. E eu acho que estamos indo para esse caminho. De confirmar que sim, eles podem ser imortais. E você? O que achou desse capítulo? Deixe seus comentários aqui. Quero saber o que vocês acham. Até a próxima meus amigos. Valeu por assistir. Fui. Fui.